Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Polly Fujiwara e hoje nós vamos bater um papo sobre maquiagem. E antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem e se inscrever. Se inscrever é muito importante, inclusive eu preciso de mil inscritos para começar a monetizar os meus vídeos, então quero pedir a ajuda de vocês. Comentem se vocês gostam desse vídeo de conversando sobre maquiagem. E hoje eu vou começar esse vídeo respondendo uma pergunta. Por que eu não mostro as marcas dos produtos que eu uso? De uns vídeos para cá vocês perceberam que eu não tenho falado muito sobre a marca dos produtos que eu uso. E hoje eu vou explicar para vocês por que eu faço dessa forma. Quando eu comecei a maquiar, e eu assistia muito tutorial no YouTube, e na minha época era a Camila Coelho que fazia muito sucesso, essas youtubers maiores, e elas só falavam de produto importado. Então elas só usavam coisas da MAC, de marcas que eu nunca nem tinha ouvido falar, como Guerlain. Enfim, elas usavam marcas que definitivamente não estão no alcance de uma pessoa que está começando. E eu sempre ficava na dúvida se eu que não sabia maquiar, ou se a maquiagem que eu usava não era boa. E eu sempre ficava muito encasquetada com isso, sabe? Com... Se ela está usando o corretivo tal, eu tenho que usar o corretivo tal. Se ela está usando a sombra tal, eu tenho que usar a sombra tal. E eu não conseguia entender que, na verdade, você tem que ter, por exemplo, a cor de sombra parecida com o que ela usa, o lápis que você tem acesso, a maquiagem que você tem acesso. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas me questionam se... Ah, então marca não importa. Sim, as marcas, existem muitas marcas boas no mercado, mas eu acho que a marca não é uma religião. Eu acho que não dá pra você só usar MAC ou só usar produtos importados. Está tendo muita marca nacional que está lançando produtos muito bons. E, inclusive, gente, eu acho que isso serve até de... Ah, não sei. Eu acho que é pras pessoas pensarem um pouco sobre esse assunto. É muito importante a gente fazer uso dessas maquiagens nacionais, experimentar. E sempre falar das coisas boas, sabe? Das marcas boas, dos produtos que são bons, semelhantes ou tão bons quanto os importados. Porque isso fortalece o nosso mercado nacional e faz com que as empresas se sentem mais motivadas a continuar produzindo. Porque se a gente compra a marca nacional, se a gente consome isso, o mercado cresce. E, realmente, o mercado brasileiro tem crescido muito. E eu acho que, assim, tem muita base hoje boa ou melhor do que as bases internacionais. É lógico que o produto que é internacional, entenda o seguinte, gente. O Japão e os Estados Unidos, eles têm uma tradição nesse mercado de maquiagem. As americanas, as japonesas usam muita maquiagem e usam maquiagem há muitos anos. E lá, eles têm um outro tipo de economia, gente. A economia deles é muito mais forte. Então, assim, eles podem investir mais em pigmentos, em outras coisas. Ou seja, eles são pioneiros e trabalham com isso há muito tempo. Eles têm o know-how do negócio. Eles têm a expertise. Eles têm todo o conhecimento disso. O mercado brasileiro está crescendo, está começando agora. E está começando muito bem. Existem muitas marcas fazendo coisas muito boas. Existem outras marcas baratinhas que não são nacionais, mas que estão aqui no Brasil. Estão desenvolvendo para nós, para o nosso tipo de pele, para o nosso clima. Então, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante vocês entenderem o seguinte. Quando eu estou usando uma base aqui, eu estou usando uma base que eu estou experimentando, provavelmente. Porque para a maquiagem que eu faço aqui, para o canal, eu nunca uso uma base importada. Eu geralmente... Na verdade, na minha vida pessoal, eu não uso base importada. Em mim, eu uso para trabalho. Então, assim, eu tenho essa definição. Eu tenho a minha maquiagem de trabalho, que eu trabalho com coisas importadas. E não trabalho porque é melhor do que é nacional. Eu trabalho porque eu lido com o público que eu posso perder trabalho se eu não estiver usando uma maquiagem importada. Uma maquiagem... Maquiagem importada, não. Uma maquiagem de qualidade, né? Então, assim, como eu lido com esse público, que é uma classe que é mais complicada, eu preciso usar essa maquiagem importada. Mas no canal e na minha vida pessoal, eu testo produtos baratinhos e produtos nacionais. Eu digo baratinhos e nacionais porque, por exemplo, a Ruby Rose é uma empresa que não é brasileira. Mas ela está instalada no Brasil e ela está produzindo para nós. Mas ela é uma empresa árabe, acho, que era produzida na China. Uma loucura. Não tenho como rastrear todas essas marcas. Mas, enfim, eu sei que hoje existem muitas marcas nacionais, marcas boas. Temos a Dalla, temos a Mislari, temos a Dailos, a Vult, que já está estabelecida no mercado. A Paiô, que veio muito grande com a Boca Rosa. Enfim, valorizem isso, gente. Vamos experimentar maquiagem nacional. Vamos usar, vamos consumir maquiagem nacional. Mesmo porque eu acho que existem bases excelentes. Por exemplo, a base da Bruna Tavares. Eu ainda não experimentei, mas eu estou enlouquecida. Porque é uma base que tem ácido hialurônico, tem um monte de coisa maravilhosa. De uma brasileira, gente. Aí o pessoal fala assim, ah, mas a base dela é um pouco salgadinha. Gente, é R$45, tudo bem. Não é que nem a base... Existem bases boas por R$10, R$11, é verdade. Tem mesmo? Mas, gente, é uma base de uma brasileira. Então, em vez de eu comprar uma base importada, que o pessoal usa, que o pessoal fala, eu vou usar a Bruna Tavares, que é brasileira, que é minha amiga. Quer dizer, ela não é minha amiga de verdade, tá, gente? Eu admiro demais o trabalho dela. Ela é uma das youtubers que eu mais admiro no Brasil. Enfim, eu tenho paixão por essa mulher. Acha tudo que ela faz fantástico. Ela está criando uma linha maravilhosa. Aí tem a Boca Rosa também, que está arrasando nas coisas dela. Enfim, gente, precisamos valorizar as coisas do Brasil. Precisamos valorizar as maquiagens do Brasil. O que elas estão fazendo? Essas meninas... Não só elas, né? Mas, assim, as marcas estão pegando coisas interessantes, importadas, que não tem. E trazendo e fazendo para o nosso tipo de clima, para nós. Então, gente, o que vai acontecer? Se a gente incentivar esse mercado, eles vão cada vez mais ter ânimo e dinheiro, né? Para investir e criar para nós. Para a nossa pele, para o nosso clima, para o nosso povo, para as nossas condições. Principalmente financeiras. Porque entenda o seguinte. Por que a base importada é tão cara? Por que a maquiagem importada é tão cara? Porque ela paga taxa, gente. Taxa altíssima. É muita taxa. É muito imposto. Quando chega aqui, a base está um absurdo de cara. Às vezes você vai ver a base lá fora. Não é tão cara. Mas ela chega aqui um absurdo. Então, é isso. É por isso que eu não falo a marca que eu estou usando. Quando eu digo para vocês. Use um corretivo um pouco mais claro para fazer a área de iluminação. Qualquer corretivo, gente. Se você tiver um corretivo ruim, você dilui. Se você tiver, sabe? Se vira nos 30, amiga. E eu vou dar um exemplo muito bom disso. Eu assisti aquele Corrida das Blogueiras, da Diva Depressão. Foi uma coisa muito bacana, muito interessante. Foi inovador. Nenhum canal tinha feito isso. Eu sou super fã da Diva Depressão. Qualquer coisa que eles fazem, eu fico babando por eles. Enfim. Lá teve o Matheus com um H. Que era um menininho. Era não. É um menino. Bem novinho. E bem pobre. Ele tem poucas condições financeiras. E quando ele entrou na Corrida das Blogueiras. Ele perdeu e tudo mais. Eu fui conhecer o canal dele. E fui ver o que ele faz. E tudo mais. Gente, um dia ele fez um tour pelas maquiagens dele. É lógico que a condição dele deve ter melhorado muito de lá pra cá. Ele tinha uma cestinha, gente. Juro pra você. Desse tamaninho assim, minúsculo. Vá lá no canal Matheus com um H e veja o tour pelas maquiagens dele. É um vídeo já antigo. Mas enfim. Ele tem uma caixinha com pouquíssima maquiagem. Tudo muito assim. Você vê que são poucas coisas. Coisas nacionais. São coisas que... Um pouquinho de maquiagem que ele tinha. Só que esse menino, gente. Ele arrasa na maquiagem. Ele faz milagre. Ele tira água de pedra. Então... E aí vocês assistam as maquiagens que ele faz. É um menino extremamente talentoso. Quando você é talentoso, você não precisa de uma maquiagem importada pra se jogar. E o Matheus com H é esse exemplo. Então, gente. Eu acho que quem tá começando na maquiagem... Eu não sei. Eu era muito insegura. Eu espero. Eu acho que vocês também. Então, gente. Não desanima da maquiagem. Não desanima porque... Ai, não tá dando certo. Porque eu não usei a marca tal. Não é nada disso, gente. Maquiar é prática. Todo mundo é capaz. E é uma coisa que tá começando agora. Eu não lembro... A minha mãe nunca foi uma mulher muito vaidosa. Mas eu não lembro da minha família, assim. De pessoas que usavam muita maquiagem. Minhas tias, tal. Sempre tiveram. Mas sempre usaram rímel. Um lápis de olho. E quando elas precisavam se maquiar pra um casamento, uma coisa a mais. Aí iam no cabeleireiro e faziam tudo num salão. Então, gente. A gente não tem muito essa cultura. Isso tá começando agora. Na minha época, nunca que uma menina de 15 anos usava base corretiva e tudo mais. A gente nem acesso tinha essas coisas. Eu comecei mesmo a usar maquiagem depois dos 30 anos. Até os 30 anos, minha maquiagem era lápis, máscara de cílios, batom e no máximo um delineador. Porque eu sempre amei delineador. Mas assim, as poucas vezes que eu usei pó eu errei. Então você vê foto minha de formatura com a cara toda branca. Porque eu usei um pó que não era pra mim. Enfim. Eu não sabia usar maquiagem. Eu não usava maquiagem. Eu comecei a usar maquiagem depois dos 30. E eu não gosto de ficar falando sobre a minha idade. Talvez eu corte esse pedaço. É. Mas enfim. Eu não... Até pouco tempo atrás eu não usava maquiagem. Eu comecei a usar maquiagem. Comecei a me encantar por esse mundo. E comecei a querer saber mais. Aprender e fazer curso. Enfim. A gente aprende sim. Nem todo mundo tem um talento nato pra maquiagem. Mas sim. Dá pra aprender. Como tudo nessa vida. Com um pouquinho de boa vontade. E dedicação. A gente chega lá. Então é por isso. Esse é um dos motivos do qual eu não falo o produto que eu tô usando. Porque eu não quero que vocês achem que vocês não vão conseguir fazer na sua casa. Porque você não tem a cor X da paleta tal. Entendeu? Então por isso eu não fico falando. E não vou falar. Não é esse o meu objetivo. A não ser que eu tenha uma rubis pra fazer. Que ainda não é o caso. A não ser que eu tenha alguma coisa muito bacanona pra falar. Que nem no último Maqui fala. Eu falei desse fixador da Ruby Rose. É um negócio que eu tô achando excelente. Maravilhoso. Então eu vou falar. Mas se não for por esses motivos. Eu não vou ficar fazendo jabá de graça também. Tem essa também. O segundo ponto é exatamente isso. Eu não ganho nada das maquiagens que eu uso. Tudo que eu uso no canal eu compro. E eu compro com muita dificuldade. Por quê? Porque na minha cidade pra comprar maquiagem não é fácil. É difícil ter. Porque às vezes leva muitos meses. Lançou o negócio. Leva muitos meses pra ter aqui. Aí por exemplo. Essa bruma aqui mesmo. Eu fui um dia na lojinha lá de cosméticos do Centro da Cidade. Que eu vou quase toda semana. E achei essa bruma. Eu comprei. E no outro dia eu voltei e não tinha mais. E aí. Eu voltei lá hoje. E não tem ainda a bruma. E só Deus sabe quando vai voltar essa bruma. Então assim. É difícil de encontrar. E acaba muito rápido. E quando. Aí só Deus sabe quando eu vou conseguir achar de novo. Então assim. É difícil de achar a maquiagem aqui. Eu normalmente tenho que comprar pela internet. Pela internet. Eu tenho que pagar um frete. Que às vezes eu pago por exemplo. 20 reais de frete. Você vai falar. Ai 20 reais não é nada. Só que com 20 reais. Gente. Eu compro uma bruma dessa. Então assim. É sim muita coisa. E aí que eu faço. Quando eu vou comprar pela internet. Eu já pego tudo que todo mundo quer. Eu já pergunto pra minha irmã. Pra minha mãe. Pra minha sobrinha. Pra todo mundo que todo mundo quer. Se tem alguma amiga que quer alguma coisa. E aí. Eu já faço uma compra grande. Porque aí. Eu vou pagar os mesmos 20 reais. Se eu comprar um batom. Ou se eu comprar um monte de coisa. A não ser que ser do peso. Mas nunca aconteceu. A média de frete que eu pago. Pra minha cidade. Que é no interior de São Paulo. É de 17. 20 reais. Mais ou menos. Tem lojinha que é mais caro? Tem. E tem lojinha que também. O frete é grátis. Só que aí. O que acontece. Essas lojinhas que o frete é grátis. Normalmente. O custo é maior da maquiagem. Então. Eu costumo comprar. Atacadão das maquiagens. Mauro Bijuteria. Que são sites. Jopan. Jopan gente. As coisas são muito baratas. Só que não é tudo o que você acha. Aí você tem que comprar. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. Olha. Não é legal. O legal mesmo. Seria ir lá na 25. E me acabar. E comprar tudo o que eu preciso de uma vez. E beleza. Mas infelizmente. A vida não é ideal. Então. Trabalhamos com realidades. A realidade da minha pessoa. É assim. Ou eu compro o que eu acho aqui. Ou então eu peço pela internet. E pago o frete. Então gente. Eu não sou patrocinada. Eu não recebo o press kit de ninguém. E eu não acho justo ficar fazendo. Merchand desse povo. Sem estar recebendo nada. É lógico que é o meu trabalho. Eu acabo fazendo sim. Porque é o que eu trabalho. Mas. Eu não me sinto na obrigação. De fazer merchan de ninguém. Entendeu? Eu não me sinto na obrigação. De ficar indicando para vocês. O corretivo. De fulano. Ou de cicrano. Sendo que. Eu não tenho. Nenhum retorno disso. Embora. É também uma situação. Bem complicada isso. Porque também. Existe. A questão de que. Aqui no Brasil. Fora não tem isso. Só aqui no Brasil tem isso. Que as pessoas. Não curtem muito. Fazer resenha. Quando é publicidade. E eu até entendo. Porque. A pessoa. Não vai fazer uma resenha. Paga. E fala mal do produto. É. Mas é uma questão. Muito complicada. Né gente. Vamos entrar aí. Se vocês quiserem falar sobre isso. A gente faz outro vídeo. Falando sobre isso. Mas a questão toda é. Eu não recebo nada de ninguém. Eu compro do meu dinheiro. Do meu bolso. Então. Eu. Eu só indico para vocês. Aquilo que eu gosto muito mesmo. Ou se vocês pedem muito. Alguma coisa. Vocês pedirem muito. A resenha da base da Diversa. Eu vou fazer. Se não. Não. Eu vou comprar. Eu vou usar. Talvez eu fale dela. Talvez. Mas eu não vou fazer uma resenha dela. Porque. Né. Todo mundo já fez. Todo mundo já falou dessa base. Todo mundo sabe quanto ela é boa. É maravilhosa. Enfim. Né. Eu usei o exemplo da Diversa. Mas vocês entenderam. Né. Então. Esse é um segundo motivo. Do qual. Eu não fico falando muito. Qual produto que eu estou usando. E o terceiro motivo. Do qual eu não fico falando muito. É porque eu experimento muitas coisas. Geralmente. Quando eu venho fazer. Gravar vídeo para vocês. Eu já experimentei os produtos. São todos produtos que eu conheço. E eu sei como funciona. Mas às vezes acontece. Eu tenho um corretivo aqui. Que faz tempo que eu estou para experimentar. E hoje eu vou gravar um vídeo. E eu vou experimentar com ele. Eu não gosto muito de fazer isso. Porque acontecem muitos. Como que eu posso dizer. Imprevistos. Aconteceu uma vez. De eu usar um corretivo. Pela primeira vez. Num vídeo. E eu tive que jogar o vídeo fora. E começar tudo de novo. Porque o corretivo secou. O corretivo não ficou bom. Me deu maior trabalhão. Enfim. Para não me dar trabalho. Geralmente as coisas que eu estou usando aqui. São coisas que eu já testei. E estou testando. Mas. Eu preciso experimentar gente. E aí eu tenho aqui uma base para experimentar. Eu tenho que experimentar quando eu vou fazer maquiagem. E por exemplo. Para mim ir para um evento. Para mim sair. Ou para mim ir trabalhar. Eu não posso testar a base. Então eu normalmente. Para trabalhar. Quando eu vou ficar o dia inteiro fora. Eu uso uma base que eu já conheço. Que eu sei que é boa. Mas enfim. Esses são os três motivos. Que eu não. Costumo. Fazer. Falado o produto. A marca do produto. Que produto que eu estou usando. Eu falo normalmente assim. Vou usar um corretivo na área dos olhos. Para clarear isso e aquilo. Mas eu não falo o que eu estou usando exatamente. Por esses motivos. E também no começo do canal. Eu tinha muito medo que as pessoas falassem. Ah ela só usa produto nacional. Ah ela só usa produto porcaria. Ela só usa. Então tipo assim. Tirar o meu crédito pelo produto que eu estou usando. E era sim um medo que eu tinha. Hoje em dia eu já não tenho mais esse medo. Hoje em dia sim. Eu já até gostaria mesmo. De fazer um canal. Para falar só sobre produtos baratinhos. E comparar eles. Inclusive. É uma das coisas que eu mais gosto de assistir na internet. Eu pessoalmente. Na minha vida pessoal. Coisas que eu mais gosto. Batalha de corretivo. Batalha de base. Batalha de cola de glitter. Batalha de produtos. Eu acho que é super legal. E interessante ver. O produto importado. Famosinho. E o produto nacional. Que o pessoal às vezes não dá nada. E outra coisa que eu tenho visto bastante na internet. É a Karen Bachini falando sobre os ingredientes que vão na maquiagem. Eu não gosto muito de falar sobre isso. Porque é uma questão polêmica. Bastante polêmica. Só que aquilo que eu falei. Na idade que eu estou. Principalmente agora no inverno. Gente. Eu tenho que prestar muita atenção no que eu vou usar. Na quantidade de tempo que eu vou ficar com esse produto na pele. Enfim. Eu tenho. Eu confesso para vocês que eu caí um pouquinho nessa desgraça. De você ficar olhando que produto que vai. E procurando no COS de Enem. Mas eu não acho. Eu acho que isso é um pouco de crise neurose. De pessoas que já estão com a pele meio passada. Na verdade o meu problema não é com o produto. É com a minha pele. A minha pele está. Eu estou chateada com ela. Porque eu estou ficando com linhas muito fortes. Eu estou ficando com essa divisão aqui. Muito forte. E isso tem me deixado entristecida. Sabe? Então eu. A idade né gente. A verdade é. A idade chegou. E eu não quero admitir isso. E ando ficando bem chateada com relação a minha pele. Então por isso que eu estou ficando mais neurótica. Com relação aos ingredientes. Mas graças as leis do universo. Todas as energias. Eu percebi que assim. Está uma vibe muito grande. De fazer tudo cruelty free principalmente. Coisas veganas. Estou amando isso gente. Amando. Inclusive no meu Instagram. Eu sigo muito. Essas Simple Organic. A Marimoto também. Que são pessoas que fazem coisas veganas. Coisas cruelty free. Coisas aceitáveis para o meio ambiente. E eu gosto muito disso. Sabe? Eu gosto muito dessa vibe ecológica. Eu sou muito preocupada com essas coisas. Então eu acho bacana. Sigo. E estou sempre por dentro. E prefiro. Hoje eu não tenho muito recurso para viver ecologicamente correta. Mas eu faço tudo que eu posso. Sabe? Tanto com relação a maquiagem. Relação a coisas de cabelo. Relação a minha vida mesmo. Tudo. Tudo que eu posso. Eu faço. O que eu puder fazer ecologicamente correta. Eu faço. Então gente. É isso. Eu já fugi totalmente do assunto. Toto pau. E... Mas era esse. Esses são os tópicos. Que eu tinha que falar com vocês. Explicar sobre o negócio de maquiagem. Muito obrigada para quem me assistiu até agora. Até a próxima. E beijos. É isso.